Oi gente, hoje aqui a gente está com mais um vídeo Oi gente, hoje aqui a gente está com mais um vídeo Se você levantar você não aparece Gente, eu tenho a participação especial hoje do Arthur Porque o vídeo de hoje é pra mostrar as roupas dele Não é? O Arthur tá com o cabelo todo molhado, gente, tá até pingando Bom, como eu não sou uma mulher muito vaidosa Eu vou fazer assim de cara lavada, né Uma pessoa que tá aqui filmando e daqui a pouco vai preparar o jantar para a criança Mas vamos começar logo porque eu comprei muita roupa pro Arthur O Arthur, ele deu uma esticada e ele perdeu quase todas as calças dele Então eu tava com o objetivo mesmo de comprar bastante roupa pra ele E eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês Pra não ficar muito longo o vídeo Bom, vou começar pela Gap Na Gap eu comprei calça Essa calça, ela tem esse tecidinho de roupa de escola Mas por dentro ela é aquele soft, sabe? Bem quentinha Essas calças, gente, eu não vou falar o preço certo de muitas coisas Porque muitas coisas, claro, em outlet, muitas coisas saíram bem mais barato Mas não foi aqui não, gente Foi na cidade mais conhecida do mundo Sim Então Foi na Disney Algumas roupas saíram bem mais em conta do que tá na etiqueta Mas eu não guardei todas as notinhas Essa daqui, gente Essa calça da Gap Foi 15 dólares Essa eu acredito que tenha sido isso mesmo, tá? Então eu peguei essa calça Eu peguei bastante blusa de frio Acho que eu até me empolguei Porque tava muito frio lá Então acho que eu acabei comprando muita blusa de frio É, foi frio, né? Lá nos bis, nossa Tava frio, né, filho? Então eu acabei comprando muita blusa de frio pra ele Gente, olha que coisa mais linda De homenzinho essa jaqueta Foi 15 dólares Pasme 15 dólares Ela é super quentinha Não tem touca Mas ela é bem de homenzinho assim, né? De zíper Adorei 15 dólares apenas Vamos acelerar aqui, né? Ô gente, tem roupa que até eu não vi É verdade Essa jaqueta aqui também bem quentinha Essa foi 45 dólares Com certeza não foi tudo isso, né? Ela tem a manga naquele tecido da calça E aqui de jaqueta Bem quentinha também Eu peguei mais calça Essa calça aqui Ela é mais meia estação Que era o que eu tava procurando mesmo E essa foi 15 dólares Peguei essa quentinha também Olha, bem quentinha 13 dólares, gente Essas que tão com etiqueta laranja É isso mesmo Peguei moletom Achei uma graça esse moletom Peguei um bem parecido pra mim Os moletons Aqui tá 35 dólares Mas tava 20 dólares E essa blusa, gente Quentinha, quentinha Olha isso Ela é toda forradinha aqui por dentro Bem fofinha 45 dólares Mas eu lembro que ela tava 30 dólares Tinha duas cores só Eu achei essa bem linda Vai ficar guardada Não vai ser nele esse ano Azul Vermelha Eu gostava mais da azul Não, mas essa é linda Porque ela é básica Ai, gente, tá vendo? Por isso que tem que comprar roupa junto, né? Mas é linda É bem quentinha, ó Então aqui encerramos a gap, gente Agora Nossa, você já parou dia por dia Ou dia por dia, não Por marca Por marca, né? Agora vamos pra Polo, gente A Polo Vou falar pra vocês É a loja que eu mais amo É, o Arthur adorou Eu peguei muita roupa lá É a loja assim Que eu vou já em mente De... Eu tenho que ir nessa loja Pets Porque as roupas dessa loja São muito lindas Assim, muito de homenzinho Então eu adoro Ô, filho, vai lá buscar o cinto Eu esqueci do cinto Gente, eu espero que ninguém veja esse vídeo Ninguém? Vai lá buscar o cinto Machucou o pé Olha que coisa mais linda, gente Essa camisa de manga longa Com toquinha Bem de homenzinho também, né? Eu vou falar pra vocês O que eu gastei Na Polo No total Eu tenho aqui a nochinha da Polo Eu gastei na Polo 496 dólares com 58 cent Não é muito barato, tá? Não é aquela loja de hotlet Que você entra Tá tudo baratinho na promoção Eu não acho muito barato Mas, enfim Eu comprei bastante coisa Mas se convertei pro real Essa camisa achei linda Como eu já falei pra vocês Não vou falar os preços Porque eu já falei o total Gente, o Arthur trouxe aqui pra mim os cintos E ele machucou o pezinho Agora ele foi Ele foi lá pra sala Que ele tava resmungando Eu falei pra ele Que tava atrapalhando Esse cinto aqui Social E esse aqui Mais descolado Ele gosta muito de cinto Tô fazendo uma bagunça aqui Daí eu peguei bermuda O meu objetivo Era comprar calça e bermuda Pra ele E manga longa Meio estacel Então Mas acabei não pegando Muita coisa, gente Peguei essa bermuda Ai, gente Essa calça Um amor por essa calça Ele tem uma bermudinha Dessa Eu vi a calça Eu falei A gente tem que levar E ele provou Essas roupas Ficou a coisa mais linda Nele, ó Linda, linda, linda Olha essa Olha essa aqui De homenzinho Gente Coisa mais linda Fiquei apaixonada Por essa calça Ainda bem que ele provou E gostou, né Porque é bem difícil Comprar roupa com o Arthur Aí eu peguei Manga longa, assim Peguei bastante Bastante Acho que eu peguei Umas quatro Peguei uma azul Peguei uma preta Elas são bonitinhas Pra usar por baixo Da jaqueta E também Como ela tem O símbolo Aqui da pola Assim Bem bonitinho Dá pra usar também Com uma calça jeans Peguei vermelha Cinza E foi isso Ah, peguei uma azulzinha Aqui que eu nem lembrava Olha Linda essa azulzinha, né E aí o Arthur Pegou Essas calças Sociais Que ele adora Essas calças Ele pegou Tamanho 5 Eu achei que ficou A continha Mas ele queria Tamanho 5 Então ele pegou Uma dessa E uma azul marinho Ah, tá aqui Achei que não tava aqui E essa azul marinho Tá Eu escolhi Essa blusa Pra ele Que eu achei linda Também É uma lã Bem pesada Achei bem de homenzinho Também Bem diferente Ela é sem touca Mas ela tem Essa golinha aqui Que deixa o pescoço Bem quentinho E essa bermudinha Linda também Na polo Gente Eu peguei também Esse sapatinho Pra ele Eu sempre tive vontade De comprar Esse sapatinho Pro Arthur E aí eu achei O tamanho dele Da outra vez Eu não achei Dessa vestinha Eu não gostei muito Dessa cor Mas eu acho lindo Esse sapatinho Gente E ele gosta muito Desse sapato assim Eu comprei bastante Meia pro Arthur Olha É... Da polo Eu peguei assim Básica, né Branca, preta, cinza São várias meias Como eu já falei Pra vocês No vídeo do ano passado Comprem bastante meia Quando vocês forem Porque... É muito em conta Hoje eles já foram Ah, o Arthur tá lá falando Então eu peguei Essas meias da polo também O material é bem chifrim, gente É muito vagabundinho O material Mas eu peguei Porque eu achei bonitinha E acho que foi isso, gente Na polo Ah, lá na... Na gap também Eu peguei essa meia Bem quentinha Tava 5 dólares Peguei uma pra mim também Depois eu vou mostrar pra vocês Peguei na gap Tem uma calça perdida aqui Que na verdade Eu não comprei lá É uma calça que ele ganhou Da Seven Jeans Eu não comprei lá Caiu aqui, gente Ai... Deixa eu contar Uma novidade pra vocês Ai, Arthur Ai, que problema Fala sério, né Depois põe no lugar Ele pegou o negócio Que ele usava Quando ele... Ele já quebrou Um ossinho do pé E ai ele usou essas botinhas Então... Mas enfim Deixa eu continuar aqui Gente, uma super novidade Foi novidade pra mim E pode ser que seja Pra muita gente Que tá assistindo esse vídeo Uma loja Que o pai do Arthur O pai do Arthur Claro, né O pai do Arthur é japonês Né Dá pra perceber Então tem uma loja Que ele sempre gostou muito Que chama Uniqlo Uniqlo U-Ni-Q-L-I-O O que você barulhei? É Eu escuto ele E ele me falava muito Dessa loja Que tinha umas jaquetas Tem umas jaquetas Que você dobra Bem pequenininho E põe dentro De um saquinho E ai A gente foi Ela só tem No Disney Springs Ele ia nessa loja Acho que no Japão, né Filho? Na Coreia Não sei Pro lado de lá E ai ele tinha falado Dessa loja E eu quis conhecer E realmente Gente As jaquetas Eu comprei pra mim também Eu vou mostrar depois Pra vocês Coisa mais linda Ai pro Arthur Eu peguei Essa jaqueta preta E ela tem um material Essa daqui Não tem um saquinho Pra guardar Mas ela tem um material Assim tão fininho Que você põe a mão Parece que não tem nada Adentro E gente Calma Pera um pouco Vou vestir isso daqui Gente Como meu pai Usa essa blusa Quando ele Esquece alguma coisa Ele Pera Ai o vídeo Vai ficar muito longo Ele fica Tá fechado aqui O zíper Não dá pra parar Pra fazer isso Gente Vai ser um pouco É que o pai dele É muito esquecido É muito trabalho Aí ele fica assim Olha Por que Ele fica De frente da boquinha Porque É porque tem bolso dentro Bolso aqui dentro É Tem até etiquetinha Aqui pra pôr o nome Eu comprei uma Dessa pra mim E comprei uma E comprei uma pra ele Comprei igualzinha Pra nós dois E essa tem o saquinho Tá Então você dobra Aqui bem pequenininho E enfia dentro Desse saquinho Depois eu vou mostrar As minhas As minhas É desse mesmo tecido Do Arthur Só que Assim de ficar pequenininha E essa daqui É bem fininha Gente Eu acho que ela é Impermeável Tem um monte de bolso Também Que o Arthur gosta Pra ele ficar zoando Com o pai dele E eu comprei uma Igualzinha pra mim Nossa Tem fininha É bem legal Bem legal essa jaqueta Bem legal essa loja Gente Depois no meu vídeo Eu mostro direitinho Pra vocês Aí o Arthur pegou Essa camisetinha aqui Que ele escolheu lá No meio lá 9 dólares Com 90 centes Essa jaqueta Sempre é o melhor 29 dólares Também não nada Com grandes descontos Tá gente Esse preço da etiqueta Mesmo Essa calça Também Que eu vou ter Que ajustar A cintura Eu achei bem bonitinha É um moletomzinho Mas ela tem Esse zíper preto Aqui Achei que deu Um ar mais descolado 19 dólares Com 90 centes E essa camisetinha Que diz que é uma tecnologia Que ela mantém O calor do corpo Alguma coisa do tipo Gente Você pegou o papel Aqui ó Color T-shirt Mas diz que ela mantém O Mantém a sua temperatura corporal E acho que na Uniclo Foi isso gente Aí eu peguei meia Também né Peguei mais meia As meias de lá Achei a qualidade Bem melhor Do que da Polo 5 dólares com 90 Essa Com 3 meias São 3 ou são 2? São 3 meias Gente E aqui também 3 meias O mesmo valor Essa é um pouquinho Mais grossa E o Arthur foi dormir Com o Mickey Ok gente Sabe que o Mickey Foi com a gente né Ele foi com o pai dele Na Nautica E pegou Esse coletinho Aqui tá 79 dólares Com 50 Eu não sei O preço Mas não sei Se foi isso mesmo Mas é muito linda Gente É muito lindo Esse colete Tem escrito Nautica Aqui É uma loja Que o Arthur Gosta muito Dessa loja E eu peguei Essa Eu lavei meu cabelo Hoje gente Tô agoniada Que não fica legal Cabelo onde é que lava Aí eu fui na Guest Comprei um óculos Pra mim E aí eu vi Essa blusa Achei linda Ele não tem Nenhuma blusa Dessa cor Foi 34 dólares Com 99 Achei linda Essa cor Gente É bem de homenzinho Também Eu compro muita blusa De toca Pro Arthur né E aí eu fiz pegar Essa daqui E na Amber Armor Também Eu vou falar O preço da etiqueta Porque eu peguei Bastante coisa Pra mim também Eu peguei Essa calça 35 dólares Gente Essa calça Ele provou Todas essas roupas Gente Isso daqui É o cobertor É Esse eu mostrei No vídeo do ano passado Eu procurei Gente O BB8 Mas eu não achei Eu queria tanto O BB8 Tinha o BB8 E o R2 Ano passado Né filho A gente pegou O R2 Então tinha o R2 Tinha o BB8 Ano passado Tinha o R2 Agora Eu não vi O R2 Tinha Eu não vi Gente Mas é uma mantinha Coisa mais linda Não achei Então por que você Pegou o BB8 Antes E agora o R2 Ai como que eu ia saber Né gente Não dá pra saber E essa blusa Da Under Armour Gente Olha que linda Essa blusa Também Ela é bem quentinha É 50 dólares Bem quentinha Também E essa Que eu achei Linda Também Mais fininha Essa daqui Que foi Tô tentando acelerar Gente 40 dólares Linda Linda E ai eu peguei Duas bermudinhas Dessa aqui Pra ele Ir pro futebol Diz que tá um pouco Grande ainda 30 dólares Mas eu acho Que já dá pra ele usar Peguei azul E preta Com vermelho E peguei meia 20 dólares Com 99 Meia pra dedéu Tem Meia dúzia Aqui de meias São iguais Mas pra usar Com bermudinha Eu acho uma graça E ai também Eles pegaram Um tênis Que eu não estava Junto pra escolher Pegaram esse tênis Que tá enorme Ainda pra ele Mas é uma gracinha Né gente Deixa eu ver Se tem um preço Aqui na caixa 57 dólares Com 99 Gente Vamos lá Na Vans Eu nunca Deixo de ir na Vans Eu amo A Vans E ai eu sempre Pego algum sapatinho Pro Arthur também Ano passado Eu peguei um sapato Que ele não tira Do pé Coloca do pé Né Seu sapato Não vai tirar da mão Então Olha só Eu comprei esse Pra ele Dessa vez Foi 42 dólares Com 95 centos Ele que escolheu Eu não gostei muito Ele que escolheu Né Tem um dragão Aqui assim Não sei se dá pra ver Hoje eu pus a câmera Um pouco mais longe Do que das outras vezes E Eu não gostei muito Mas ele gostou Né Então Tá valendo E eu peguei Umas roupas Pro Arthur Do Carrefour Gente O Carrefour É muito barato As roupas E você acha Muita coisa boa Eu vou mostrar Depois pra vocês O que eu achei Pra mim Que assim Eu fiquei Sabe quando você compra Fala Bastante dessas calças Assim Como vocês viram Né Meia estação É claro que ele viu Tá no vídeo É E o preço Gente Não repara Não mas ele é Minha manquinha Não sou não Eu peguei essa cor Aqui Peguei duas Dessa Peguei um pijama Eu não ia comprar Pijama pro Arthur Eu peguei mais Pensando em Usar lá Porque tava muito frio Eu tinha levado Dois pijamas Pra ele É A calça é flaneladinha Com a camisetinha A camisinha A A camiseta de manga longa Que mais fininha Super baratinho Também Gente Nove dólares Com noventa e sete Um pijama O Walmart Super vale a pena Gente Não deixa de ir no Walmart Aí o Arthur pegou Essa roupa aqui Que eu não gostei Nem era pra pôr aqui no meio Nem ia mostrar Mas é uma roupa social Calça social Que eu acho que ele nem vai usar Uma camisa Que eu também acho que ele nem vai usar Ela é super dura Sabe Mas foi de nove dólares com noventa e sete Ele pegou por causa do colete Né E vem uma gravata preta Que tá por aí também Na Polo Ele pegou uma camisa branca também Camisa de botãozinho Só que ele já usou E na Uniclo Ele pegou um terninho Que ele também já usou Antes de lavar Foi lavado hoje E pegou essa camisetinha Do Star Wars também Que foi oito dólares com quarenta e sete cents Peguei também gente No Walmart Esse moletom Que ele usou bastante lá Já foi lavado Foi uns quinze dólares Esse moletom Bem bonitinho Da Disney E ele usou bastante lá Por baixo da jaqueta Porque como eu falei pra vocês Tava muito frio assim De usar três blusas Mais de três blusas É E no parque da Universal Eu peguei essa toquinha pra ele Que foi uns trinta e cinco dólares Aí já é mais caro né Bom gente é isso Eu nem ia fazer vídeo Das comprinhas do Arthur Mas eu gosto de pesquisar Quando eu vou Ano passado Outras vezes que eu fui Eu gosto de pesquisar Pra saber as lojas mais legais Assim Pra ter uma média dos preços Mais ou menos Então como tem muitas mamães Que fazem a mesma pesquisa Do que eu Achei interessante Eu mostrar de novo O que eu comprei Pra o Arthur Vamos dar tchau filho Tchau gente Nossa gente Tchau Tchau gente Se você é novo no canal Não deixa de se inscrever Deixa seu joinha Ativa o sininho Pra continuar me acompanhando Um super beijo E até o próximo vídeo